Hoje a internet está embutida nas atividades diárias, inclusive em serviços públicos, em acesso à informação e até em expressão pessoal através dos blogs de cada um. Então é muito triste que um pedaço dela saia do ar. Quanto às causas disso, certamente os técnicos responsáveis pela empresa devem ter informação mais adequada, mas eu diria que é uma coleção provavelmente das três citadas. Certamente hackers podem ter feito um ataque, se bem que isso não é uma justificativa para a rede sair do ar, hackers atacam normalmente estruturas centrais da rede mais de uma vez por semana e o jeito de contornar isso é ter uma provisão várias vezes maior do que o uso normal. Eu não sei explicar o fenômeno em si, porque tem que ser tratada a causa do problema, mas é uma coleção de causas provavelmente que causaram a saída do ar de um pedaço da rede. Na verdade eu diria que o problema maior para a inclusão digital é toda a infraestrutura ao redor. Quer dizer, se você der um micro para alguém que mal tem uma mesa onde colocar um micro, ou se a tomada dele é de quinta categoria e cai a energia porque a fornecedora de energia elétrica dele é péssima, ou se chove em cima do micro, ou se ele não tem como pagar o aluguel mensal da conexão. Então o problema econômico não é simplesmente equipamento de acesso. Se eu entregar micros para uma porção de pessoas, provavelmente os micros vão ser usados como suporte de alguma outra coisa, um vaso, alguma coisa, porque não é garantido que ele consiga manter aquele equipamento funcionando. Aquele equipamento precisa de manutenção, precisa de uma tomada de energia elétrica estável, precisa eventualmente de um estabilizador ou de um no-break se estiver toda hora caindo à luz. Ele precisa pagar uma conta para poder acessar remotamente a internet. Então na verdade tem um conjunto... Por isso, por exemplo, que no Brasil as estatísticas têm mostrado isso, aquelas que nós temos feitas também no CG, Lan House ainda é uma grande forma de acesso à rede, ou centros de acesso públicos. Essa forma de acesso via esses pontos de acesso público mostram a vontade de acessar e às vezes a impossibilidade de acessar em casa. Então, eu respondendo à pergunta, é verdade que o equipamento é um obstáculo, é verdade que o menu está ficando cada vez mais barato, temos equipamento hoje de infração de milhares de dólares, infração de talvez algumas centenas de dólares dá para comprar equipamento. Tem micros pequenos, compra em loja normal que custa menos de mil reais ou até menos do que isso, mas isso não é tudo. Mesmo que ele conseguisse ganhar isso aí ou financiar isso aí, tem todo um esquema de manutenção que teria que ser mais abrangente do que só dar um micro. Quando entrou a banda larga no Brasil, foi um alívio para os usuários que usavam via discada. A banda larga, eu diria que tem dois fatores importantes. Um deles é o fato de que ela tem mais capacidade que o discado, mas talvez mais importante que isso é que desliga o usuário do taxímetro, que é o pulso telefônico, e deixa ele ser um ator permanente na rede. Quer dizer, quem tem uma conexão chamada banda larga, independente dela ser larga ou não ser larga, ele pode estar presente na rede sem restrição de tempo e pode gerar seu próprio conteúdo e expô-lo aos internautas com facilidade. Agora, isso devia estar associado a um adjetivo adequadamente suprido. Acho que esse larga aí, de fato, deixa muito a desejar comparado principalmente com países da Europa ou do extremo oriente, quer dizer, na região da Coreia, da Singapura. Nós temos, talvez até porque as condições geográficas são melhores, são áreas metropolitanas mais concentradas, nós temos um problema de extensão geográfica muito grande. Então, espalhar banda larga para o país como um todo, talvez mexa no adjetivo larga, mas pelo menos teria uma conexão perene para os brasileiros e seria bastante bom. O meio papel, talvez o meio papel em relação ao jornal, é exatamente o que o Silvio Meira está dizendo. Quer dizer, certamente você vai ter que salvar o bom jornalismo, mas provavelmente o jornal em papel tem dificuldade de distribuição, é muito caro, é antiecológico, etc. Isso e aquilo pode ser de difícil manutenção no futuro. Mas, por exemplo, eu duvido que a quantidade de livros impressos tenha diminuído. Ao contrário, eu estou vendo lançamentos cada vez mais agradáveis do ponto de vista de manuseio, cada vez mais bonitos do ponto de vista estética. Então, certamente o meio papel para você deitar na sua cama e ler alguma coisa de noite antes de dormir continua longe da eletrônica. Existem livros eletrônicos que você consegue ler, mas a iluminação é ruim, nem sempre é bom o contraste, nem sempre é fácil manusear. É ruim escrever do lado uma nota ou puxar aquele marcador para marcar o trecho que interessa. Então, eu diria que certamente o meio papel vai sobreviver por muito tempo ainda. Talvez o jornal não fique em papel por mais tempo. O meu medo nessa região é que, pela novidade que isso representa e pela falta de cristalização do processo e de sedimentação do processo, existam iniciativas talvez mais afoitas ou mais apressadas que, em geral, não levem a resultados realmente positivos. Em geral, essa coisa tem que vir a reboque das coisas e não puxando a iniciativa. Então, o que eu diria em relação à legislação é que devemos ter cuidado, primeiro porque boa parte da legislação convencional resolve. Quer dizer, a internet cria muito poucos crimes novos. Qual o crime novo que a internet trouxe? Talvez a única coisa não tipificada seria ataques via vírus ou coisas virtuais, porque certamente... Porque as outras já estão no código penal. Estelionato já tem, pedofilia, tudo isso já está devidamente qualificado. Então, querer dar um tratamento específico de legislação à internet vai gerar algumas distorções. Primeiro porque a internet não é restrita a um país. Então, você não tem como restringir a área de ação física dos malfeitores. Eles vão se mover. Quer dizer, você não tem como lei restringir em um determinado país só? Não tem. A única coisa que funciona bem na internet é que é global. É claro que vai continuar havendo fraude, os usuários vão continuar sendo levados para sites que parecem de banco e que não são. E aí a legislação tem que punir os malfeitores e não a rede. Eu sou um otimista em relação a isso. Eu acho que temos um monte de problemas por causa da internet. Foram comentados vários deles, inclusive, esses problemas com acesso a crianças, conteúdo inadequado, etc. Mas eu acho que as vantagens superam de muito as vantagens.